dica rápida simples para quem nunca teve um chip da Claro e quer consultar dados dele né tipo fatura consumo de internet e o plano por exemplo para quem tem chip da Claro acho que já sabe como é que funciona então é mais para quem nunca teve um chip da Claro não precisa de aplicativo basta sair aqui no discador do celular digita asterisco 10 52 digitou isso diz que escolhe o chip que você tem da Claro lembrando que se essa consulta dá para fazer tanto para um chip pós chip pré ou aquele chip 4g internet que você compra o modem para usar ele também e aí aqui tem as opções ó fatura plano de pacote plano e pacote consumo de internet informações técnicas para você ver o consumo digitar três né e enviar aí ele vai dar outra opção você tem Claro internet mais 120 GB no meu caso né noite sem Claro 120 GB aí você quer saber quando você gastou do Claro internet né por exemplo vai ser 10.73 GB seu pacote vale até dia 19 do 10 você aperta um volta você quer consultar a segunda opção digita 2 e aí e mostra quanto você gastou mais ou menos isso dica rápida simples para quem nunca comprou um chip da Claro E aí